Quem diz pra o sol pela manhã aparecer E ao oceano até onde pode ir E quem poder na lua brilhar somente à noite E quem permitir uma estrela cair Sei que meu redentor vive Toda criação testemunha o quanto ele me ama Sei que meu redentor vive Esse mesmo Deus, Criador do infinito Ampara o aflito e sustenta o mais fraco E as Suas mãos gentis Sempre me sustentam Venceu a morte e me deu vitória Sei que meu redentor vive Eu sei que meu redentor vive Toda criação testemunha o quanto ele me ama Sei que meu redentor vive Vivo está, pagou o que eu errei Vivo está, consente e troca a paz E o alto preço ele pagou Sua vida entregou Sua vida entregou Mas agora vivo está Pois ressuscitou Pois ressuscitou Eu sei que meu redentor vive 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 Toda a minha ação Testemunha No quadro Ele me ama Sem que meu Ele é dor De rezar